E aí pessoal, aqui que fala o Charada, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, choque pra vocês, mais um vídeo de Metal Revolution, e dessa vez eu quero estar falando com vocês aqui que o Dev acabou de anunciar mais um campeão, tá? Além do monge, além do capoeirista, né? Que estão prestes a chegar já no Metal Revolution, e ele acabou de dizer que um campeão com a arma que tem o Yo-Yo, né? Um carinha que usa o Yo-Yo, ele também vai chegar no próximo mês no Metal Revolution, tá? Segundo o que ele falou na publicação lá no Twitter, tá gente? Eu tô deixando aí de fundo as imagens dele, olha que da hora ele, mano, como ele é bem estiloso. O carinha nem precisa de skin, mano, eu só com essa coisa dele aí, eu já jogava com ele, eu já jogava com skin. Mas olha que da hora, mano, o Yo-Yozão dele, brabíssimo aí, mano, o que vocês acharam? Não sei em qual personagem é inspirado, tá? Essa daí é a informação que ele colocou, ele falou o seguinte, olha, traduzindo aí, né? A publicação em forma livre, né? Como eu entendi, ele falou o seguinte, olha, eu queria mostrar esse campeão só no próximo mês, né? Que é o campeão do próximo mês, de fevereiro. Mas aí eu falei, não, eu vou colocar aqui agora, e se esse post bater sem retweets, né? Sem likes, sem retweets, eu não sei o que ele pediu, eu vou trazer mais informações dele aqui pra vocês. Então é isso que ele quis dizer aí nessa publicação. E aí ele colocou o videozinho que eu tô mostrando aí pra vocês. Caramba, galera, o cara tá trabalhando já assim, sabe, mano? Os caras não param não, tá, gente? Os caras não tão parando de trabalhar. Eu pensei que o capoeirista ia vir de fevereiro, mano, mas parece que o capoeirista só vai vir de março. Porque é o seguinte, parece que o Monge vai lançar agora em janeiro. O carinha do Yo-Yo, que é esse aí, vai lançar em fevereiro, né? O Monge, em fevereiro, o carinha do Yo-Yo. E em março, parece que vai ser o capoeirista. Então eu não sei se é esse o cronograma, né? De lançar campeão que eles estão planejando, galera. Mas aí vocês deixem nos comentários também o que vocês acharam. Como é que vai, o que vocês acham que vai ser o cronograma, né? Dos carinhas aí, dos devs. E o que que ele tá, e o que que vocês acharam também desse novo campeão, tá? Qualquer nova gameplay, vocês sabem que eu vou achar aí por aí. Que eu vou dar uma fuçada pela internet, tá? Campeãozinho da hora, velho. Nossa, os caras mandaram isso aí do nada, velho. E esse Yo-Yo também é muito foda, tá, galera? Nossa, não, é sério, eu tô aqui em choque, assim. Fiquei tipo, como assim, cara? Mas, como assim, velho? Nada. Mongezão, os caras estão trabalhando bem, galera. Os caras estão trabalhando muito bem, gente. Mas, galera, é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer notícia, eu trago aqui pra vocês, tá? Deixa aquele likezão, se inscreve aí se você gostou da notícia. Notícia rápidazana aí e quentíssima. Quem quiser ir lá no Twitter, lá, recompartilhar lá pra vir mais informação dele, vocês podem ir lá, tá? Qualquer coisa, eu deixo também o link na descrição aí, vocês só acessam lá. E é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Fiquem com Deus. E fui! E aí E aí E aí E aí